Olá, estamos começando mais uma semana de muita música, informação e cultura com mais um radar ao vivo que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE, pelo nosso site tve.com.br e também pela nossa página oficial no Facebook, se tu não foi lá, dá aquela passada para dar aquela curtida, é o facebook.com.br radar.tv Para começar bem a semana, preparamos uma agenda com shows que irão acontecer por aqui, temos um novo clipe do Jalu gravado lá na Índia e realizando a nossa trilha sonora musical ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo a banda DAL. 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 E não depois Quentar dinheiro Mas com intenções Dançar e cantar Em amor e paz Mas quando é luta Não fugir pra trás Agir de fé De razão Vibrar um gol Com emoção Olhar as estrelas Conceber Algo do mistério Que faz os tremecer E eu só quero Descer mais Ainda a cada passo Mas tem o sol de farol Pra levar Algo dessa vida Seria que não foi bom Sem falca do ar Sei quem se é E como fritar direto do pé Empatia e compaixão Sedumento e os pés no chão Ter cada coisa Em seu lugar Não perder tempo Lástima Um homem novo Que vem aí Porque as coisas Tem que evoluir E eu só quero Descer mais ainda Cada passo Mas tem o sol de farol Pra se aventurar Nessa tal de vida Não desejo nada Que não for bom E eu só quero Crescer mais ainda Cada passo Mas tem o sol de farol Pra levar A vida Dessa vida Seja o que atendemos De bom E eu só quero E eu só quero crescer mais ainda Cada passo mais tem o sol de farol Sentar e medurar nessa tarde vida Não desejo nada que não for bom E eu só quero crescer mais ainda Cada passo mais tem o sol de farol Só pra levar algo dessa vida É o que aprendemos de bom Muito bom, essa rapaziada da Banda Dal fazendo a nossa trilha sonora de hoje Galera, bem-vindos ao Radar Eles vão ficar fazendo a nossa trilha no programa de hoje E agora a gente vai conferir uma agenda que a gente preparou Com os melhores shows e eventos pra essa semana que tá começando Roda aí Noite de São João Noite de São João Para mim Quem resiste há muitos anos Firma o passo e nada dói Paga um alto Vai jogar Nesse novo jogo Não me vem com esses olhos De argumentos contrários Sem porquês Nem poréns Não me vem com esses... Não me vem com esses olhos Não me vem com esses olhos Você me disse até logo Mas não queria nem pensar Que os tempos sempre mudam Portanto quero desvendar Cheio, cor e pensamento Bruno e a Centanoé E as marcas da tua alma Histórias e revés Diz aí qual é teu nome Por que vai e por que vem Se é de humanas ou exatas Se é de leão ou de virgem Quero teus vícios e virtudes Teu troiano e teu aquel E não esqueça que nessa dança Você é você e eu sou eu Me diz então Se você sente a batida do meu coração Que é como o seu Sagrado leão Me diz então Se você sente a batida do meu coração Que é como o seu Sagrado Você me diz até logo Agora pronto pra voltar Já que os tempos sempre mudam Vamos focar no que jamais vai mudar Seja teu sonho ou teu número Tua luminosidade ou teu brilho A eternidade nos detalhes E a transitoriedade até nos deuses Me diz então Me diz então Se você sente a batida do meu coração Que é como o seu Sagrado meu Me diz então Se você sente a batida do meu coração Se você sente a batida do meu coração Que é como o seu Sagrado Que é como o seu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 exatamente igual também. O que vocês têm de referência hoje, assim? Por exemplo, da música brasileira atual. Vamos ver. Quiz, quiz agora com a galera da DAW aqui. Música brasileira atual. Benegão. O que mais aí? Me ajudem aí. Tem o Brasa, que é uma banda do Rio de Janeiro. Que é muito legal. Muito legal. É uma baita referência aí. O que mais, hein? É, que a gente tem muitas referências do passado, assim, né? Tipo, Tim Maia, Os Paralamas. O que mais? Legal, legal. Tá, não vou exigir muito de vocês agora, tá? Beleza, vamos reforçar o convite, então, pra rapaziada. Pode ser ali na 2. Vai, na 2. Vai tu aí, Rodolfo. Vai ali, ó. Reforça o convite ali na 2, ali, ó. Ah, na 2. Pra rapaziada. Então, pessoal, todo mundo aí que gostou do nosso som aí, tiver interesse, chega lá no Riff sábado a partir das 8h30, certo? Vai ser demais. Tem ingresso antecipado online, mais barato, certo? É só procurar lá, Tropic Festival, no Facebook, você acha o evento lá, tá? Acho que é isso aí. É isso aí? Beleza, tá aí o Facebook da rapaziada, que é a Dow Experience, pra quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dos guris. E agora, vamos fazer mais uma, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos de som, então, com a banda Dow, tocando ao vivo aqui, ó, no radar. Vou chamar o DJ Pedro daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, com pouca elegância, fui bem-vindo, baixou da variância. Faça só o Chico, é o jogo aprendizado, bem amado, rodeado, encantado, impediado, vida da mente, adivinado, fogo. Ganhei um corpo pra enxergar e andar, ganhei sonhos pra realizar. São tantos segredos para desvendar, eu sei, sem medo, eu quero lembrar o que eu sei. E aí, com pouca, 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 pouca. Se quer? Ou pré? Ou já, com pouca. Eu vou viver pra ser ser eu Vão ficar para ser eu Eu vou viver pra ser eu Eu vou viver pra ser eu Música